Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita, DJ Rapido 16 Aê, DJ Pablo RB, dando tiro na concorrência Dando tiro na concorrência DJ Jose, é só Madelão atualizado, porra Pode viver com a piranha, que o papai é chapa quente Olha só que tá de gato, é gato, tá invocente Olha só que tá de gato, é gato, tá invocente Na onda do lança as bandidas joga água Senta o bucetão, senta a bucefrada Joga essa rabeta nos menor que tá desglotada Joga esse bundão, joga a bucefrada Joga esse rabetão nos menor que tá desglotada Joga esse bundão nos menor que tá desglotada Pode se ver com a piranha que o papa é chapa quente Olha só que carigada é gato cada invЖente Olha para o livre da forma Olha para o livre da forma Nao, nao, da dulosa, azbe de tajon ga haba Senta o bucetão, senta a busquebrada Joga essa rabeta nos meia noca da deslocada Joga esse bundão, joga a busquebrada Joga esse rabetão nos meia noca da deslocada Joga esse rabetão nos meia noca da deslocada Esse é o homem que barulha tudo nas favelas, caralho Respeita DJ Rabeto Cezé Aê DJ Pablo RB, dá no tiro na concorrente DJ Trovez Joga esse rabetão nos meia noca da deslocada Joga esse rabetão nos meia noca da deslocada